Neste lugar, olhem seus rostos Brilhantes como estrelas a brilhar Não é legal achar pra si um lugar diferente Uou, é só vocês ficarem onde querem estar Porque não ficam num lugar diferente Uou, eu só vou sem se permitirem ser quem são Você viu pra onde foi o Lars? Não, não Alô, é? Não serve pra nada, telefone sem graça Sem sinal, ai, sem sinal Que maduro, isso ajudou? Não É que... E se a gente nunca mais voltar pra casa? Ah, você tá só com saudade de casa É, né? O que você acha? Tá tudo bem Nós estamos bem Steven disse que as James vêm nos buscar a qualquer hora E, quer saber, até elas chegarem Eu te protejo Seide, você não se sente sozinha Nem quando tá perto de muita gente É só vocês se permitirem Steven! Há quanto tempo tá aí olhando a gente? Você não sabe o que é privacidade? As pessoas entram em saia do meu quarto o tempo todo Ah, eu vou lá acender outra fogueira Ei, você não precisa ir Nós não temos horário pra nada aqui Ah, o que é aquilo? Ah, é uma... pedra? Ah, temos que sair daqui O que é aquela coisa? Deve ser o que as James estavam procurando A coisa nunca saiu da ilha Porque ela é invisível Tem uma coisa enorme e invisível aqui com a gente? Ai, ai, ai Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Vai aqui É o transportador Anda, Lars Vamos embora Você sabia? Ô, gente Ela é a culpada Da gente estar preso aqui O quê? É que eu entrei em pânico Escondi o transportador Você só queria ir embora E eu sabia o quanto você precisava disso aqui Por quem é que você nunca deixou ajudar você? Me ajudar? Tá brincando? Você me prendeu numa ilha Só pra poder estar em cima de mim Ah, foi você que me beijou Na boca Não beijei, não Gente, para de brigar Vamos fazer isso no transportador Ah, ah, ah Puxa vida Ah, ah